Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Voltamos a meditar no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos de 32 a 33, versículo 37, depois do 40 ao 51. Tu vens a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi enfrenta Golias. Precisa se colocar na pele de Davi nesse momento dramático. Sentir o que ele sentia para compreender a confiança total que ele tinha em Deus. Davi devia se sentir uma pulga em relação a esse gigante, homem de guerra desde a sua mocidade. Exatamente como nos sentimos nós, diante dos piores problemas que nos assaltam. Mas, em momento nenhum, Davi duvida. Em momento nenhum ele se assusta ou sua fé esmorece. Em nome de Deus, ele não tem medo de enfrentar qualquer combate. Do primeiro livro de Samuel Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saúl ponderou Não poderás enfrentar este filisteu, pois tu és só ainda um jovem e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saúl disse a Davi Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alfógeno de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pude ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Ele disse Só por acaso um cão para vir-se a mim com o cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a Ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que Tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos e te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra. Para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerás que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória. Porque o Senhor é o árbitro da guerra e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha a espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu vence a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel que tu insultaste. Essa é a incrível história do jovem Davi, que enfrenta um gigante de 3 metros de altura. Sabemos que o sistema de medidas era o cóvado. E o cóvado tinha de 45 a 52 centímetros. Ou seja, Golias, na descrição bíblica, devia ter uns 3 metros de altura. Vestia uma couraça escaminhada que pesava 6 mil ciclos de bronze, ou seja, 57 quilos. E a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, ou seja, 6 quilos. Fora seu escudo e capacete e a haste da sua mão. A armadura de Golias pesava mais de 60 quilos, calculando tudo. Num conjunto, Golias devia pesar mais de 300 quilos e devia parecer um monstro aos olhos dos pobres israelitas. Pois bem, Davi enfrenta um gigante sem nenhuma couraça, somente com uma funda e cinco pedras bem lisa. Quanta fé tinha que ter este rapaz que era um simples pastor. O rei Saúl queria dar para ele a sua espada, a sua armadura, mas Davi não conseguia nem andar com ela. Não estava acostumado. Ele enfrentou o gigante, soldado valoroso e experiente, o mais valente dos inimigos. O enfrentou sem nada. Golias, o gigante, zombava de Davi e o amaldiçoava e o desprezava porque era uma criança. Mas Davi disse, Você vem a mim com espada e lança, mas eu estou aqui com a força do Senhor dos exércitos. Bem sabemos que Davi não foi sempre um exemplo de santidade, mas ele tinha um coração segundo Deus. Ele tinha Deus no coração, Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a Ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Essa foi a frase e a música que acompanhou toda a vida do rei Davi, homem concreto de carne e osso como nós, homem que tinha um coração segundo Deus, ou seja, que tinha entregado seu coração a Deus, apesar de toda fraqueza e queda. Sempre, na graça e nas quedas, Davi manteve seu coração grudado a Deus, abraçado a Deus. Dessa escolha de viver abraçado a Deus, vinha a sua realeza, o fato de ser um bom pastor que apascentou o seu povo por 40 anos. O primeiro ensinamento que podemos tirar hoje é que Deus não precisa da nossa força, nem da nossa estatura, nem da nossa perfeição, mas somente do nosso coração. Entregue seu coração a Deus e Ele te tornará santo, como Jesus fez com os apóstolos, apesar de serem duros e tardos de coração. O segundo ensinamento é que somente uma pessoa que vive abraçada e abraçada a Deus conseguirá ser um bom pastor. Somente uma pessoa que vive em intimidade com Deus conseguirá apasentar o rebanho que Deus lhe confia. é inútil dizer não sou capaz, não consigo. Quem consegue? Somente um louco dirá eu sou bom, eu sou capaz, eu sei fazer. Mas quem diz o Deus que me chamou Ele me capacitará com a ajuda de Deus eu consigo. Esta pessoa é de Deus, esta pessoa consegue mesmo. é de Deus. Quem vive esta intimidade e plena confiança em Deus Será um canal, o canal do grande bom pastor Será ele também pastora, junto ao grande pastor Falamos isso porque muitas ou poucas ovelhas Cada um de nós foi chamado a tomar conta de alguém outro Seja seus filhos biológicos, seja seus filhos espirituais Isso nos deve fazer refletir profundamente Quem é o nosso Golias? Será que o meu Golias é o gigantesco defeito que me oprime E eu não consigo vencer? Que Golias eu tenho dentro do meu coração? Pare um momento e pense Quem é o meu Golias? Amém 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 Vamos continuar. Quem é o Golias da nossa fraternidade? Da nossa equipe de evangelização? Da nossa casa de acolhida? Da nossa família? Será que Golias é a dificuldade de evangelizar o mundo perdido que está à nossa frente? Arrancar o irmão da boca do demônio na Cracolândia? Como eu posso criar em mim a fé e a confiança de Davi? Enfim, vamos refletir sobre as armas do nosso jovem Davi. Poucas pedras. Cinco pedras. Sabemos que alguém deu o nome a estas pedras. E sem dúvida são as armas mais poderosas que Deus nos oferece para matar um leão por dia. A primeira pedra é a Palavra de Deus. A leitura amorosa, a meditação profunda, a vivência da Palavra que para nós se tornou o nosso diário espiritual, feito todo dia, com todo o coração. A segunda pedra é, sem dúvida, a Santa Eucaristia. A adoração, a comunhão, são os alimentos da nossa alma e sabemos que ninguém combate definhando. A terceira pedra é o Santo Rosário. Esta oração amorosa a Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Sabemos que São João Bosco viu em sonho que o barco da igreja que estava afundando por uma terrível tempestade e uma terrível batalha, só se salvou porque passou no meio de duas colunas. No topo da primeira coluna havia a hóstia consagrada e em cima da outra coluna havia a Nossa Senhora. Essa é a salvação da igreja. A quarta pedra é a confissão. Confessar, pedir perdão dos pecados. É isso que nos revigora. Nesse verso o pecado esmaga até nossos ossos. Diz o Salmo 31 Meu corpo definhava, minhas forças iam embora. Enfim, confessei meu pecado. E tu me absolveste. Precisa fazer experiência do perdão de Deus, como fala o nosso Papa Francisco, para entender o que Ele opera em nós. A quinta pedra é o jejum, o sacrifício. Pode-se começar com o jejum a pão e água, jejum de algum alimento. Mas também pode ser jejum de algo que me escraviza. Por exemplo, jejum de televisão, jejum de cigarro, jejum de celular, jejum de redes sociais. Quem é jovem, tente, por exemplo, sair das redes sociais por um mês. Faça esta experiência. E vai ver como é difícil. Quanto somos viciados em redes sociais. O jejum diz, concretamente, ao nosso coração, que Deus nos basta. Que Deus é o nosso alimento. Com estas reflexões no coração, vamos agora ouvir de novo a leitura que Deus hoje nos oferece. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saúl e lhe disse, Ninguém desanime por causa deste filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saúl ponderou, Não poderás enfrentar este filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saúl disse a Davi, Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas, e colocou-as no seu alfógeno de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Ele disse, Só por acaso um cão para vir-se a mim com o cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses, e acrescentou, Vem, e eu darei a tua carne às aves do céu, e aos animais da terra. Davi respondeu, Tu vens a mim com espada, lança e escudo, Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e daria o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerás que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. E assim Davi venceu o filisteu, creindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha a espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases-chave da nossa leitura. Música 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a ter um coração segundo Deus, viver abraçados a Deus. Música Música Tenha um coração segundo Deus. Paz e alegria a todos. Música Apesar de toda queda e fraqueza, vamos nos lançar em Deus com toda confiança. Paz e alegria a todos. Música Música Não, não há, não, não há, não, não há, não há, não há mal. Que me possa vencer, não há, não, não há, não há, não há mal que me possa vencer. Música Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Música Nenhum problema Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece, Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior, Deus é maior, supremo rei